Olá pessoal, hoje vamos falar do engate removível anexo, a marca dele é anexo, ele é feito para o Renegade, olha o símbolo aí do jipinho Renegade, são as ponteiras que vão no próprio engate, que serve como gancho, o engate ele é removível, preso com cupilha e reforçado, ele dá para fazer uma tração até de 1500 kg, esta fábrica anexo faz vários componentes para a linha de montagem, olha lá o desenho do jip, está bem personalizado, ali ele está desmontado, ele está sem a parte que é removida, ok? Pessoal, DK136, a loja que tem o prazer em atender você, todas as fixações desse engate são nos locais originais, não fura nada, então o carro fica perfeito, original e bonito, além de você estar com o engate aí reforçado, é um engate muito bonito, próprio para o Renegade, ele vai ser, agora vai aparecer ele já finalizado, a instalação, ainda não está, vai aparecer ele finalizado a instalação, aí vai dar para você ver ele com a parte removível montada já no local, ok? Vamos lá, agora, olha ele instalado, o engate é muito bonito, perfeito, a bola maciça, as bases maciças, perfeito, ok pessoal, siga a gente aí no YouTube, estamos também no Instagram e temos telefone da loja, tá ok? Telefone da loja 11-3333-4846, estamos aqui para atender bem você, venha conhecer a nossa loja que você vai gostar.